Eu me humilho Com toda a Tua glória Ainda me escutas Quero viver diante de Ti E da Tua formosura Nada sou, nada tenho Para Te oferecer, Senhor Mas com toda a humildade Aqui estou Apenas cerco Estou disponível Para Te servir Quanto mais eu me coloco ao chão Tu derrama sobre mim a Tua unção E com o Teu olho santo Vem encher o meu coração O meu vaso hoje aqui vai transportar Já estou prostrado ao chão Para esperar Aguardando o Senhor Para derramar Um olho santo em mim Um olho santo em mim Eu me humilho Aleluia Eu me prostro Diante do Senhor E da Tua majestade Com toda a Tua glória Ainda me escutas Quero viver diante de Ti E da Tua formosura Nada sou, nada tenho Para Te oferecer, Senhor Mas com toda a humildade Aqui estou Apenas cerco Estou disponível Estou disponível Para Te servir Quanto mais eu me coloco ao chão Tu derrama sobre mim a Tua unção E com o Teu olho santo E com o Teu olho santo Vem encher O meu coração O meu vaso hoje aqui vai transportar Já estou prostrado ao chão Para esperar Aguardando o Senhor Para derramar O olho santo em mim Quanto mais eu me coloco ao chão Tu derrama sobre mim a Tua unção E com o Teu olho santo Vem encher O meu coração O meu vaso hoje aqui vai transportar Já estou prostrado ao chão Para esperar Aguardando o Senhor Para derramar O olho santo em mim Aleluia O olho santo em mim Aleluia O teu olho santo em mim O teu olho santo em mim O que é isso?